Amélia passa fome? Amélia passa fome? Atura o cara fedorento? Aí a Irassema não olha pra rua? Amélia só fome Não tem ninguém Não tem ninguém Não tem ninguém Em casa, Chico Rei Paraná Não, não quero ser o Tunejo Da pouquinho vai vir as galas Não quero dinheiro Que diabela no piseiro Agora minha prima aí querida Vem prima Vem prima, senhora Vai cantar inglês? É Vem prima Vem prima Vem prima Vem prima Vem prima Legenda Adriana Zanotto